Eu sou humano, e portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês máximas aforismos de muita sabedoria e profundidade do grande líder revolucionário e pacifista indiano Mahatma Gandhi, aquele que liderou o movimento de independência da Índia contra a Inglaterra. Pessoal, sem mais então, passemos a palavra a Mahatma Gandhi para que ele nos traga ensinamentos a partir de sua experiência e reflexões sobre as questões mais candentes e os afetos mais candentes da vida e da história. O não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar. assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Isso é um ensinamento do Gandhi para essa nossa época de sucesso coisificado, não é mesmo? Aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Esse eu vou ler de novo porque de todos os que eu estou lendo e ainda vou ler para vocês, esse aqui me parece o de mais profundidade, sabedoria e mergulho existencial. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes desde que alcancemos o mesmo objetivo? Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Olho por olho e o mundo acabará cego. Só quando se vêem os próprios erros através de uma lente de aumento e se faz exatamente o contrário com os outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e de outros. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável. Um homem e uma mulher não podem fazer o certo numa área da vida enquanto estão ocupados em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Pessoal, essas foram frases simplesmente formidáveis do grande líder político e espiritual da Índia, Mahatma Gandhi, que conduziu seu país para além do jugo colonial inglês e trouxe ali dimensões de ensinamentos que transcendem a sua época histórica de meados do século... das primeiras décadas do século XX, de meados do século XX. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, literária histórica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez aqui a este meu canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui desse meu canal no YouTube, eu peço que você considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária histórica, gente! Tchau, tchau!